Fala galera! Beleza? O que que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês? Estamos aqui novamente jogando TerraformaCraft, exatamente, estou no buraco, exato, tô numa mina aqui, estou fazendo uma mina de... diamantes, diamantes, diamantes. Temos uma coordenada boa de diamante aqui, me passaram aqui a chunk inteira, tem diamante, então estou quebrando a chunk inteira aqui, selando o teto da chunk pra gente cavar com vontade. Isso aqui é a primeira coisa do vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje usaremos alguns diamantes e eu tô com pouco de diamante na base, eu acredito que minerando essa chunk aqui deve resolver uma boa parte desse problema de diamante. Outra coisa de novidade que eu fiz, eu fiz um portable item, céu, que é esse cara aqui. Isso aqui é meio que um mini sistema do Applied de mão, ele não precisa estar perto do sistema nem nada pra funcionar, é uma célula de mão que a gente consegue acessar e colocar item dentro. Então isso aqui é muito bom, porque eu posso colocar aqui ó, é... diorito, essas coisas, além de poder trazer todas as minhas ferramentas aqui. Então quando eu chegar na minha base, eu descarrego tudo isso aqui. Mas eu vou continuar o trabalho aqui até a gente terminar de selar esse teto todo nessa chunk, faltam mais quatro linhas aí e a gente começa a minerar. Bom pessoal, acho que hoje vai ser interessante eu fazer finalmente upgrade de 3x3 esse negócio aqui. Deixa eu ver aqui... é... como é que é o nome do... nome do mod isso aqui? Nem lembro, mas... mining gadget... Então upgrade 3x3... void... 3x3, tá. Putz, eu vou precisar craftar uma picareta nova de Blue Shield, será? Ó, deixa eu ver... fazer isso... Eu já peguei... ó, de diamante eu já peguei 27 nessa brincadeirinha aí, ó. Tá, eu preciso no bloco de diamante... Duas Ender Pruc eu já tenho... Quatro blocos de redstone... Cara, com a minha picareta podre ele faz, dá nada. Então... vamos nessa mesmo. A gente vem aqui, coloca o upgradezinho... Pronto, tá pra carregar essas coisas já. E agora vamos voltar pra lá. A gente tá aqui... Criolite... Tá naquela mina lá, Kimberly. Criolite... Então a gente tá na nossa mina aqui... Cara, eu cavei um pouco errado pra cá... Na verdade é esse pedaço aqui mais que tem. E aqui vamos pôr upgrade 3x3... Ué, cadê? Ele sempre vai fazer? Cadê o upgrade, cara? Ah, tá aqui. Disfarça, size... Beleza. Tá, deixa eu fazer o seguinte... Pra gente minerar aqui certinho... Vou pôr aqui um... Deixa eu acabar isso aqui... A gente tem que lembrar que tem que tomar cuidado com o desmoronamento... Então, uma coisa importante... É a gente não ficar cavando na loucura, né? Vou pôr size aqui... Tá, beleza. Ele é mais lento, mas ok. Então a gente vai fazer desse jeito assim, ó. Cava 3 por abaixo... Faz o esquema... Cara, ele tá na velocidade boa, mas fácil até de controlar. Beleza. Tá. Então eu vou minerar essa chunk aqui. Vai ser bem tranquilo até. Bom, galera. Cavei aqui um pouco... É... Um pouco considerável, né? Na verdade. E... Cara, eu já peguei nessa brincadeira 200 diamantes já. Então, eu vou dar uma parada por aqui... Por enquanto. Porque a gente tá na camada 1... E parece que vai até a menos 40... Essa mina. Então... Já viu, né? Vai até lá embaixo. Então, deixa eu meter o pé aqui na caverna. Na verdade, eu nem preciso... Vou colocar a escada aqui pra eu descer de novo depois, né? Porque eu não preciso mais da escada, não. A gente pode voltar pra base... Assim. Ficou mais fácil a nossa vida. Ok. É... Agora eu vou... Transformar tudo isso aqui em gabro. Descarregar todo esse gabro. Vou ver o que vai caber aqui, né? Bom que agora a gente tem material pra fazer... Tijolinho infinito, né? Descarregar todo esse diamante também. Coisa linda, né, mano? Ainda bem, pelo menos tem isso do Terra Firma, né? O Terra Firma tem muito recurso quando a gente acha. Então... Difícil é achar. Depois que acha, é mais tranquilo. E o que a gente vai fazer hoje? Na verdade, eu tô pegando diamante... Porque a gente vai precisar de alguns diamantes pra gente progredir no que a gente quer. Tem um modzinho aqui que chama Create Teleporters. E esse cara aqui, a gente já consegue acessar ele pelo seguinte fato. No último vídeo, se não me engano, não sei se foi no... Não, não... Ah, um dos últimos vídeos aí. A gente começou a produzir esse cara aqui. Na verdade, não esse cara aqui. Com a Proto Choros, a gente começou a produzir esse cara aqui. Choros Fruit. E a Choros Fruit... Ó, tá legal aqui, ó. Ela é usada na maioria das receitas pra fazer isso aqui. Principalmente pra fazer isso aqui. Que é o Telejuice. O Telejuice é o suco de teleporte. Basicamente, é o combustível pra isso aqui funcionar. Então, a gente vai ter que produzir bastante Telejuice pra funcionar isso aí. E além disso, o Telejuice é usado em várias receitas isso aqui. Então, é um outro ponto que a gente vai precisar. A gente vai ter que trabalhar em cima de várias coisinhas aqui pra funcionar esse esquema de teleporte. A ideia é fazer um custom teleporte desse. Justamente pra gente conseguir ir pra Lua. Porque esse cara, sim, é possível de você teleportar pra Lua. E vou teleportar de volta da Lua. O que a Waystone não faz, infelizmente, nesse modpack, né? Ela é bloqueada nesse modpack. Justamente pra gente usar o Transmetod. Então, a ideia é essa. O único gargalo aqui da gente produzir isso é Enderpru. Porque Enderpru é um negócio que eu não tenho, né? Infelizmente. A gente não tem Enderpru porque... Eu tenho, né? Mas eu tenho que pegar manual. Eu não tenho método automático pra pegar Enderpru. Eu tenho que achar... Dar um jeito de achar algum spawner de Enderman de algum jeito pra conseguir farmar isso. Mas, por enquanto, tem que ser na mão mesmo. Vai pro Nether e baixa nos Endermen até dropar. O bom é que não precisa de tantas. Eu acho que umas 20 no máximo é o suficiente. Não é tão difícil farmar assim. Mas vamos começar no começo. Telejuice. Como é que a gente faz? Basicamente, o Telejuice a gente vai conseguir farmar ele. Usando aqui água e Choros Fruit. Num bacinho com mixer. Então, a gente vai ter que setar isso aí. Um bacinho, mixer, Choros Fruit, Telejuice. Mas, antes de qualquer coisa, o importante é o seguinte. É o... Ter combustível pro bacinho, né? Porque eu não tenho combustível tão fácil assim. Na verdade, eu tenho. Tá aqui meu combustível. Tá aqui meu combustível. Só que meu sistema não enxerga isso. E uma outra coisa é que... Eu tô jogando fora também um pouco do combustível, né? Então... Eu acho que eu vou acertar esse negócio de jogar fora pra gente... Sei lá, redistribuir o sistema. Ou tirar um pouco dali. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas eu vou parar de jogar o... O Coisa Extra. E vamos usar esse cara aqui. Provavelmente vai abastecer mais um... Desse Blaze aqui. Justamente... Pra gente conseguir rodar. Tá. Eu acho que eu vou fazer um link pro sistema daqui. Eu acho mais fácil até. Eu colocar um... Storage Bus. Tá. Não é isso que eu quero. É isso aqui. Storage Bus. Vou mandar fazer os dois. E a gente pode mandar craftar isso aqui também. Tá. Eu consigo fazer isso aqui agora. Com isso a gente faz o Storage Bus. Beleza. Vou colocar isso aqui aqui. Importante disso. Antes de até ligar, a gente vai setar uma prioridade de menor do sistema. Porque eu não quero. Eu quero sempre que ele use o do sistema primeiro. Antes de usar daqui. E eu não quero que retorne pra esse baú nada. Mesmo com filtro, né? E outra coisa importante é filtrar que é só charcoal que vai entrar aqui. Tá vendo como ele tem coisa extra? Inclusive, eu vou até tirar alguns daqui. Pra gente deixar um pouquinho de espaço aí. Pra trabalhar. E eu vou ligar com cabo isso aqui. Belezinha. Funcionando. Eu não vou deixar isso ligado o tempo todo. Mas vamos dar um jeito de setar um mixer em algum lugar aqui. Com um bacinho e um Blaze Burner embaixo. Bom, pessoal. É o seguinte. Então eu coloquei aqui um mixer pra trabalhar. Eu já trabalhei mais coisa além do mixer, né? Eu já coloquei aqui também um Blaze Burner pra funcionar. Eu coloquei aqui um Deployer que tá desligado. E por que ele tá desligado? Por causa desse sinal de Redstone aqui. E qual que é a ideia disso aqui tá desligado? É justamente pra ele só funcionar quando tiver item lá dentro. Então basicamente o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu jogar um item aqui, ó. Aquilo ali vai ativar, tá vendo? É isso. E ele vai ficar ativando com a mãozinha. Quando eu tirar, quando acabar os itens, já era. Essa é a ideia. Então é justamente por causa disso. Esse sisteminha de comparador aqui com o Redstone e tal. E por último, eu tenho um tanque aqui novo. Tá vendo? Um tanque de fluido. O que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa. Eu vou ter que tirar o líquido daqui. Então eu vou pegar, primeiro de tudo, esse cara aqui do Integrated. Vou pegar esse cara aqui. Isso aqui do Integrated. A gente vai fazer um esquema de fluido. A gente vai pegar o Telejuice. Coloca o Telejuice aqui. E a gente vai ter uma coisa de líquido aqui do Telejuice. Ok. Eu vou ter que colocar um exporter de fluido. Um importer de fluido. O que faz? Eu vou pôr um exporter de fluido aqui? Não. Eu vou pôr um importer de fluido. Cara, o que eu fiz nesses caras aqui que eu tô meio perdido? Aqui eu pus um importer, né? Ah, esse importer tá lá no meu... Ah, tá certo, tá certo. E na água... Beleza, tá certo. É, o importer tá lá no Nether, na verdade, né? Esse importer aí. Então tá certo. Eu vou precisar do importer de fluido. Ok. A gente vai colocar esse importer de fluido aqui. Vamos conectar esse negócio com o cabo Integrated. Ok. Esse importer de fluido, ele vai ter um All Fluids aqui. E a gente vai ter um canal pra ele, que vai ser o canal 47. Certo? Ok. Por que isso aqui tá vermelho? Eu acho que é porque ele não tem nada pra conectar com o canal 47. Deve ser isso. Vou pegar um outro e importer um... Agora um interface de fluido normal. Ok. A gente vai colocar ele aqui. Vamos colocar um cabinho nele. Já vamos setar o canal dele pra 47 também. Save. Beleza. Isso aqui eu tenho que conectar ali. Vamos passar aqui por cima. Editoricamente, isso aqui não era pra ficar mais vermelho. Por que isso aqui tá vermelho, cara? Ah, tá. Porque tem que ser aqui, na verdade. O forte fluido vai ser aqui. Ele só vai importar aqui. Canal 47. Beleza. E aqui é o canal 47. Ou seja, eles vão trabalhar só no canal 47. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu quiser fazer... De repente... Ai, mano. Pus a receita errada aqui. Vou colocar água aqui. E colocar choros. Isso aqui é pra funcionar. 1, 2, 3, 4. Peguei as 4. Olha lá. Tá. Ele não tá saindo. Por que, mano? Por que você não sai? Era pra sair isso aqui, ao meu ver. Porque ele tá com o filtro certinho. Pera aí. Tá sem valor isso aqui. Será que ele não reconhece o Telejuice? Ah, ele não reconhece o Telejuice. Hum... É, isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Bom, a galera do chart me deu uma ideia muito boa aqui. Em vez de eu usar a whitelist, a gente pode usar uma blacklist. Como é que a gente faz isso? Coloquei um filtro de água, porque eu não tava reconhecendo. E mudei aqui pra blacklist. Tá vendo? Então, funciona igual. E agora sim, a gente tá conseguindo fazer esse negócio. Ele tá fazendo o Juice. Belezinha, belezinha, belezinha. Só que a ideia é fazer isso automático, certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro ponto é... Eu provavelmente vou abastecer isso com... Deixa eu olhar aqui. Tá, a gente tem aqui um Logic Cable. Isso aqui tem canal... Não. Tá no canal padrão. Ok. Então, a primeira coisa é a gente abastecer isso com água. Eu vou fazer o quê? Um export de fluido. Fazer mais um cartãozinho com água. Só que dessa vez aqui, a gente vai colocar como White Lish. Ele vai aportar só água. E ele vai aportar pra cá. Beleza. Ele encheu de água. Primeiro ponto. Agora, pra isso funcionar... Eu tenho aqui um negócio que a gente pode exportar a Choros Fruit. Então, a gente põe aqui. Beleza. Ele vai exportar a Choros Fruit. Só que ele tá desligado, né? Por quê? Proposital, na verdade. Só ligar ele aqui. Porque aí ele vai começar a exportar a Choros Fruit pra cá. E isso vai funcionar. Mas eu não quero que isso funcione o tempo todo. É por isso que isso aqui tá com esse sinal, né? Porque acontece, se a gente deixar funcionando o tempo todo, isso aqui vai encher e vai continuar produzindo e eu não preciso de mais que isso. Eu quero deixar isso automático, mas eu não quero que fique produzindo pra sempre, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui um Level Emitter. Nesse cara aqui, na verdade. Então, a gente vai colocar um Level Emitter aqui. E esse cara, a gente vai reconhecer... Primeiro de tudo, né? Antes de eu colocar o Level Emitter, eu preciso conectar isso aqui no sistema. Então, deixa eu ver aqui. Juiz. O Juiz não reconhece, né? Obviamente. Acho que é Cable. Ok. Então, a gente conecta isso aqui no sistema. Se eu procurar Telejuice... Agora esse eu reconheço. Eu consigo até pegar isso aqui. Só pôr um filtro aqui pra garantir. Acho que eu tenho que clicar com o botão direito. Ele não reconhece isso aqui pelo geral. Mas dá nada. Ele não vai entrar porque não tem como, né? De qualquer forma, a gente já conhece o Telejuice agora. Então, se eu linkar isso aqui com o sistema... Nossa, que zona de cabo que tá aqui, velho. Na moral. A gente consegue fazer isso aqui e entender o Telejuice. Eu quero líquido, velho. Eu não sei se vai dar muito certo isso, na real. Funcionou. Funcionou. Ele entendeu. Então, deixa eu colocar 40. Não, ele não entendeu. Ele não entendeu. Tá. O que a gente pode fazer, talvez... Ao invés de eu usar o Level Emitter, eu trabalhar em cima do esquema do Create. Acho que o esquema do Create reconhece o tanque. Aquele de máximo e mínimo. O Level Emitter claramente não reconhece esse líquido. Do mesmo jeito que o Integrated não reconhece também. Tá. Vou fazer um desse cara aqui pra fazer o Stockpile Switch. Bom, galera. Esse aqui pelo menos funciona. Então, só pra não ficar tendo que passar Redstone aqui atrás, que já tem muita Redstone já passada aqui. Então, é o seguinte. Põe um link aqui, um link aqui. Acho que não vai interferir. Esse cara aqui vai receber. Acho que eu cliquei ali sem querer, né? Do jeito. Isso aqui vai ser esse e esse. Não. Esse e esse. Tá. Ele tá desligado. Deveria tá ligado. Eu tenho que inverter esse negócio aqui, ó. Pronto. Agora ele vai funcionar. Em teoria, ele vai fazer até encher ali no nível que tá. 80% ali. Aí ele vai cair pra baixo. Beleza. É isso que a gente quer. Ok. Essa é a primeira automação. Acho que eu vou ter que automatizar mais um Mixer hoje. Mas, pelo menos isso já tá funcionando. Que é o primeiro ponto. Que já deu bastante trabalho, na verdade. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. Ótimo. Funcionou, galera. Já tá parado aqui. Ficou com 93% no final. É porque... O que acontece? Ele deixa cheio isso aqui. Ele é anti-choros. Então, ele demora um pouco. Por isso que eu deixei 80%... 80%, mais ou menos. Que ele vai dar um espaço pra ter... Pra conseguir absorver todo esse Telejuice aí, né? Então, tá tranquilo. Tá funcionando. Belezinha. Essa aqui é uma automação. Acho que a Cipá é a mais chatinha de hoje. Porque tem muita coisa pra fazer. O Telejuice é a primeira receita só desse negócio. Porque o Telejuice é meio que o combustível. E a base pra fazer praticamente qualquer coisa. Porém, nem sempre a gente vai precisar do Telejuice líquido. A gente vai precisar, às vezes, do Telejuice. Nossa, mano. Como é que eu vou trabalhar com esse bagulho que não funciona? Tá, coisa pra isso. O Telejuice de balde pra fazer algumas receitas. Tá vendo? Que nem aqui, ó. Essa receita aqui especificamente. A gente precisa de um balde de Telejuice. Não é o Telejuice líquido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alguma forma da gente conseguir transformar o Telejuice em um balde de Telejuice. E eu acho que o jeito mais fácil de eu fazer isso é ou no spout desse, que não é tão fácil assim, ou um Fluid Capsulator, que eu acho que é mais fácil. Então, eu vou fazer um Fluid Capsulator desse. Não deve ser muito complicado. Ah, só precisa de um balde, só. Tranquilaço. Só usa um balde na receita. Maldita receita, velho. Beleza, vamos ter que fazer mais um balde. Eu vou fazer mais um balde, porque vocês sabem como é que é o balde, né? É. Mas eu tenho recurso. Não tem problema, não. A gente tem os steals da vida aí. Pelo menos isso. Bom, temos o balde aqui. Então, tá fácil agora. É Fluid Capsulator. Eu não vou usar o Fluid Capsulator só pra isso, tá? Se fosse só pra isso, eu não teria feito esse negócio. É, eu vou usar pra mais coisas o Fluid Capsulator. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui. Vou aproveitar esse pedacinho aqui. Vamos colocar ele aqui. A gente vai precisar do negócio de energia, do Integrated. De item, de energia. Ururu. Energia atrás. O de item embaixo. Coisa linda. Então, ele vai receber por cima, extrair por baixo e já tem energia. Beleza. É, basicamente ele vai inserir isso por um ME Pattern Provider. Beleza. Talvez eu tenha que colocar uns Upgrades aqui. Deixa eu colocar esse aqui pra dar uma agilizada. Não é pra ser uma máquina muito lenta, não, né? Mas... Vai saber. E... Vamos fazer a receita. A receita é bem isso aqui mesmo. Então, o Telejuice Bucket. Esse cara aqui. Ele vai precisar de um Telejuice e um Bucket. E eu espero que funcione. Porque esse Telejuice aqui parece ser um líquido que não quer ser reconhecido, entendeu? Tá, temos um problema aqui que... Tá, tá online. Então, ele tá com a luz acesa aqui, mas ele tá te falando que tá online. Deixa eu ver. Ah, tem um problema maior nisso aí. A gente não tem balde no sistema. Ai, 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 meu amigo. Falar um negócio, eu tenho arrependimento, cara. De ter deixado um balde na lua. Eu vou lá buscar esse balde. É sério. Eu vou buscar esse balde, velho. Pô, o ideal... Nossa, pra automatizar eu teria que ter alguns baldes no sistema, velho. Que complicação, meu irmão. Tá, deixa eu pensar se eu tenho alguma outra alternativa pra fazer esse cara aqui. Ele devolve o balde, óbvio. Mas o sistema não reconhece que eu tenho que mandar um balde, depois o outro balde. A menos que eu deixe uma máquina dedicada pra isso. Aí, se eu deixar a máquina dedicada pra isso, um fluido de capsuleta dedicada pra esse Juicy aqui, aí sim eu posso automatizar isso. Aí, opção, fazer vários baldes pra deixar no sistema pra gente ter buffer de balde, ou fazer um fluido de capsuleta que usa um balde só pra gente fazer direto esse negócio. Acho que fazer a máquina é mais vantagem, né? Talvez eu vá tirar a máquina de lá e depois eu faço uma outra pra colocar lá. Então, ô, negócio que a gente acabou de fazer. Regride, regride, regride. Tá, vou pensar na máquina como um todo agora pra gente ver como a gente vai automatizar isso. Bom, galera. Cara, essa aqui é mais ou menos a máquina que eu tô fazendo pra fazer isso aqui. Que é uma das principais coisas dentro desse mod aqui, que é o Create Teleporters, né? Porque pra gente fazer isso aqui, vai precisar de algumas coisinhas, né? Algumas automações, na verdade, né? E a primeira delas é o Juicy, que a gente fez. A segunda é essa aqui. Tá, como é que esse negócio funciona? Primeiro de tudo, a gente vai precisar de um Breast Casing. E, teoricamente, a Breast Casing, quando a gente põe ela aqui, não pode colocar... Deixa eu colocar um filtro aleatório aqui, só pra não sair automático. O que a gente faz para a automação, a gente vai precisar de um filtro. Isso. E se a gente colocar esse balde de Telejuice aqui, ele vai aplicar. E olha o que acontece. Fica o balde e o Quantum Casing aqui. Então, beleza. Essa é a primeira parte que a gente precisa. Então, a gente vai pôr um filtro aqui, ó. Pra... Cara, eu vou precisar de espaço nisso aqui, na verdade. Esse aqui também, acho que vou ter que tirar esse daqui por enquanto. Tá. Pra gente ver onde a gente vai colocar a entrada e a saída. Vamos colocar o filtro aqui. Vai ser balde e Quantum Casing. Isso aqui vai entrar aqui. Ou seja, quando terminar a receita, ele vai cair pra lá. Beleza. Segundo ponto. Isso aqui é o Spout. Em vez de eu usar o Fluid Capsulator, eu vou deixar o Fluid Capsulator pra fazer receitas mais flexíveis. Como eu vou precisar de um negócio dedicado mesmo, eu joguei o Telejuice aqui no Spout. Pra jogar, eu puxei direto o Telejuice daqui pra cá, tá, galera? Não joguei o balde, não. Tem que ser o líquido, tá? E não tá funcionando com o clique com o botão direito, que é o que funciona no Applied normalmente. De qualquer forma, deixa eu colocar um filtro qualquer aqui também. E aqui a gente vai pôr o balde. Ele vai encher. Beleza. E aqui a gente coloca esse filtro. Então, quando tiver, ele vai vir pra cá. O que que eu preciso fazer agora? Usando Integrated, a ideia, é desse balde aqui eu puxar esse cara aqui daqui pra cá. E depois eu puxar esse cara aqui pra uma saída específica que vai voltar pro meu sistema. Então, eu vou precisar de um item interface. Aqui. Eu vou precisar de um item supporter, na verdade. Vai ter que ter um canal específico isso, tá? E nesse cara, ele vai ser um negócio de item do balde de Telejuice. Então, ele vai puxar sempre o balde de Telejuice pra lá. Deixa eu já conectar isso no sistema. Tem o cabo? Cabo. Eu vou usar um canal específico pra isso. Então, ele vai ser o canal 12. E aqui vai ser o bar de Telejuice, certo? E esse cara aqui, teoricamente, ele vai estar no canal 12 também. Eu tenho que conectar ele lá pra cima. Horroroso isso aqui, né? Mas tudo bem. Então, em teoria, agora, se eu jogar um balde de Telejuice aqui, ele deveria ser exportado lá pra cima, né? Canal 12. Ah. Preciso dar save aqui. Então, ele foi pro meu sistema. Vamos tentar de novo. Beleza, funcionou. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, eu vou ter que fazer um outro item exporter pra gente jogar o balde aqui. Esse balde vai ficar dedicado no sistema, tá? Então, a gente vai pegar um bucket. A gente vai fazer de novo esse carinha. Item key bucket. Então, o balde vazio. Esse balde vazio, ele vai entrar aqui. Canal 12 também. Ok. Show de bola. É isso que a gente precisava. Eu tô me arrependendo um pouco de deixar essas máquinas uma colada na outra, na verdade. Eu podia deixar elas separadas. Apesar que, pra isso, é bom, né? O large chest ali ajuda. Porque, na real, eu preciso de um outro cara desse aqui ainda. Por incrível que pareça. Porque eu vou ter que puxar mais um item exporter pra cá. E esse cara, ele vai puxar esse quantum aqui, ó. Um item. Esse quantum. Beleza. Isso aqui vai conectar também no sistema. E ele vai ser o canal 12 também. Ele vai puxar só o quantum. Pra cá. E depois, eu vou precisar de um outro item interface comum. Esse aqui vai ser no canal 0 mesmo. Que ele vai puxar esse item de volta no meu sistema. É meio doideira. Mas vai funcionar isso aqui. Eu acho que é isso. Porque, na verdade, agora... Se eu fizer mais um bloco de... Press... E eu jogar ele aqui, ó. Tá recebendo o quantum no meu sistema. Então, eu cheguei num ponto que... Se eu jogar um ME Pattern Interface aqui. Colocar ele aqui, assim, ó. É só eu conectar isso no sistema agora. Meio de cabo. Cable. Quantos canais estão usando aqui? Seis. Eu sei lá onde que ia ser mais fácil eu conectar isso aqui. Está uma bagunceira de cabo aqui. Que não tem tamanho, véi. Tá? Belezinha. Então, se eu quiser agora fazer o quantum... Basicamente, o quantum vai ser o seguinte. A receita do quantum. Vamos colocar ela aqui, assim, ó. Mas... Isso, isso, sai da receita. Vai ser só isso. Basicamente, vai ser uma breast casing e um quantum. Isso aqui vai entrar direto aqui. Teoricamente, se eu mandar fazer... Vou mandar fazer dois, três, já. Só pra gente testar. Até pra funcionar. Beleza. Um foi. Dois foi. Não é a máquina mais rápida do mundo. Mas funciona. Três. Está automatizado. Beleza. É, está dando trabalho esse negócio aqui, cara. Vamos fechar o buraco. Bom, pessoal. Agora pra automatizar... Ó, eu vou confessar pra vocês que tá mais complicado do que eu imaginava. A gente ainda tem que automatizar esse cara aqui. Esse aqui é relativamente simples, que vai ser parecido com a automação que a gente fez do Telejuice. Mas a gente tem que automatizar este cara aqui e este cara aqui. Esses dois vão ser linhas de produção pequenas. Pequenas trechos de linha de produção. Porque eles vão dar um pouquinho de trabalho. Mas também não é tão difícil assim. O único chato aqui pra fazer esse cara aqui... Prensa, se eu não me engano, eu preciso... Ah, mas também isso nem é tão difícil mais. A gente automatizou até o Double Ingot já, mano. Tá tranquilo. Tá, vamos pro mixer primeiro, que o mixer é mais fácil. Eu vou fazer... Eu vou ter que fazer outro Blaze Burner e tal. Eu vou fazer ele mais ou menos aqui, assim. E ele vai ser mais ou menos a mesma ideia. Vai ter uma diferençazinha na saída. Eu já vou mostrar pra vocês. Bom, galera. Tá aqui, ó. O próximo mixer tá aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa... Colocar um charcoal aqui embaixo. Como eu disse, a princípio... É mais ou menos a mesma ideia do outro. Então, o charcoal aqui. A gente tem um sisteminha de... De item também, pra... De repente, não ficar ligado o tempo todo. A gente só precisa que liga esse negócio quando tiver item ali mesmo. O que acontece? Então, a gente vai ter... Agora sim, a gente vai ter um Pattern Provider. A saída dele, pra gente garantir que ele vai mandar embora depois que terminar a receita... Eu tô usando esse aqui, ó. Esse... Essa saídinha. Tipo um chute lateral. Que aparece nele quando a gente tem alguma saída do Create pra ele. Então, eu coloquei um Depot. E eu coloco no Depot esse esquema aqui de puxar os itens de volta pro sistema do Integrated. E agora eu posso colocar essa façade aqui. E a gente pode fazer a receita que a gente quer lá. Que seria a receita da Enderprew maluca aqui, cara. Então, vai ser essa receita aqui. Uma Enderprew, uma Headstone. Ok. Isso aqui vai vir pra cá. E a princípio é pra funcionar. E não só isso. Qualquer receita que a gente quiser automatizar nisso aqui vai funcionar. Deixa eu ver. Como é que chama isso aqui? Headstone Purl. Então, a gente procura Purl. Vamos lá fazer duas já, né? E tá lá. Já foram as duas. Muito rápido. Ok. Tá funcionando. E realmente já desligou aqui a mãozinha. Tá vendo? Coisa boa. Tá. Pra fechar isso aqui, tranquilaço. Beleza. Tá bonitinho no nosso sistema. Ok. Então, mais uma automação. Pra automatizar o resto, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente precisa de linha. E eu falei duas linhas. A gente precisa dessa e dessa. Mas eu esqueci de mais um detalhe. A gente precisa de mais uma. Porque pra fazer essa placa aqui, é outra linha de produção. Entendeu? Então, a gente teria que ter três linhas de produção do Create. Meio simultâneas aí. Essa aqui é mais simples. Porque é só duas press e... Um spout de lava. Hum... Essa aqui eu tô pensando seriamente em já fazê-la aqui, assim. Não é muito enroscada, não. Bom, galera. Eu tô achando que eu queria fazer as outras duas linhas. Mas... Tem alguns problemas, né? O maior problema é chamar zinco, na verdade. Olha aqui. Zinco. Isso até é ótimo. Eu tô usando zinco pra caraca. Por causa do Create. E já era pra ter colocado uma mineradora de zinco pra funcionar. Mas não tem. Então, eu vou ter que fazer isso. E vai ser no próximo episódio. Então, essa aqui vai ser a última linha. Pra ela funcionar, basicamente, a gente vai precisar de um exporter. Do Applied. Lembrando que a gente tem lava aqui no Applied. Porque o meu Applied reconhece esse tanque aqui. Que a gente tá puxando do Nether. Então, esse cara vai vir em cima. Isso aqui. Ou atrás. Isso aqui vai ficar mais bonitinho, eu acho. A gente pega um cable. Conecta. Lava. Hum... É, eu tô sem balde, né, velho? Tá. A gente faz assim. Lava. Pronto. Funciona também. É... E... Tá fácil. Porque é só eu pegar o Obsidian. Cafitar o Obsidian. Nossa, demora tudo isso pra fazer o Obsidian? Já fez. Caraca, demora tudo isso pra fazer o Obsidian? Dá full upgrade o bagulho. É, demora. Demora. Isso aqui pra fazer o pózinho de Obsidian. Que é esse cara aqui. Tá, a gente vai ter que automatizar esse negócio. Uhum, 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 uhum. Vou automatizar isso aqui, ó. Pózinho do Crate. Uhum, 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 uhum. Apesar que eu acho que o meu Mechanical Squeezer não tá automatizado. Acho que ele tá com uma saída única. É. Tá com uma saída única só pra Merlin Log. Tá dedicado. Vamos do... Ah, Obsidian não é muito complexo, não. Vamos nessa receita aqui mesmo. Aqui. Esquece. Porque sim, né? Ah, mano, o negócio tá por trás, velho. O que eu fiz isso? Os acessos estão começando a ficar cômodos. Que saudade de voar, né, mano? Beleza. 75% de chance. Não é ela que não gasta. Tá, então vamos ver. Vamos fazer um desse cara aqui. Podia ter usado o meu Obsidian, né? Mas tudo bem. A gente tem 75% de chance de voltar o Obsidian. Que é bom também. Então, uma vantagem. Voltou. Cagada existe. Se eu jogar isso aqui aqui, em teoria, ele faz o negocinho que a gente precisa. Beleza. Beleza, beleza. Pra isso funcionar, a gente precisa pôr um ME Pattern Provider neste baú aqui. Conectar ele em algum ponto do sistema. Mano, aqui tá bom de conectar, ó. Porque não tá usando nenhum canal, basicamente. Tipo, isso aqui. Aqui, beleza. Aqui a gente segue com o nosso amigo do Integrated. Só preciso de um item Interface. Aqui. E a gente conecta isso aqui. Beleza. Última coisa que a gente precisa é fazer a receita, né? Que é pegar essa receita aqui, da Sturge. Jogar aqui. A lava esquece. Porque a lava já tá no sistema, então eu não tô contabilizando essa lava. Ok. Se eu precisar fazer mais Sturge. Vou dar pra fazer mais umas 10. Talvez eu voltar bastante da lava, que Obsidian, na real, né? Mas deixa eu fazendo, não tem problema, não. Tá fazendo já. Bem de boa de fazer, cara. Já fez 5. Pronto, 10. Pronto. É Obsidian. Voltou todas. Praticamente. 75% de chance é muita chance, né? Então mais uma linha pronta. Hoje foi o dia de automatizar um monte de coisa, né? Automatizamos isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Muitas automações e muitas automações atípicas, como é o caso dessa aqui. Até mesmo do Mixer, cara. O Mixer parece fácil, mas não é tão fácil assim. Eu tive que pensar em como não deixar o Blaze Burner queimando o tempo todo. Que é algo que normalmente eu não faço, porque eu sempre tenho muito recurso nos outros mapas pra gente deixar isso rodando o tempo todo. E aqui não é o caso. Eu não tenho tanto carvão assim pra eu deixar isso infinito. Então a gente fez um esquema pra desligar ele. Funciona pros dois. Isso aqui foi legal. Isso aqui tá legal. Próximo episódio, como eu disse, Zin. Prioridade número 1. A segunda prioridade é Ender Pearl, né? Que Ender Pearl também tá osso. 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 Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like, não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou, é. Fui. E aí Tchau, tchau.